Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Adriane e vocês estão no canal da Adri. Então, nós vamos fazer aqui mais um videozinho de comprinhas da Shopee, tá? Vocês adoram esse vídeo e eu gosto muito de trazer pra vocês. Os itens de hoje são meio aleatórios, tem itens para o lar, tem roupas. E então, não é tudo pra mim, mas eu vou contando pra vocês aquilo que é. E vou deixar aqui na tela, do ladinho pra vocês, a foto do produto com o valor que está agora, tá bom pessoal? Os fretes também acho que não compensa falar muito pra vocês, porque como vocês sabem, varia de uma região pra outra, tá? Uma dica bem importante que eu quero dar pra vocês das comprinhas da Shopee, é pra estar sempre olhando as avaliações, que geralmente as pessoas compram os produtinhos, e aí lá na avaliação elas vão deixar a fotinha do produto, ou até mesmo um vídeo bem curtinho, né? Mostrando e dizendo se esse produto é bom, se elas avaliam como positivo ou não, ok pessoal? E os cupons de frete grátis também, vocês vão e dão uma olhadinha na carteira de vocês, e aí lá você já consegue calcular antes de finalizar a compra, se vale a pena ou não, né, aquele produto. Nas comprinhas de hoje eu só paguei diferença dos fretes, mas continua valendo muito a pena, porque anteriormente a Shopee eu comprava bastante no mercado livre, né, como vocês sabem. Eu era bem fã, continuo sendo mais agora pela Shopee ter o frete menorzinho, então eu sempre acabo escolhendo na Shopee mesmo os meus produtinhos, mas eu continuo recomendando pra vocês o mercado livre, tanto quanto a Shopee, tá bom? Nós vamos começar aqui então, vou mostrando tudo pra vocês, e aqui do ladinho então, a foto com o valor do produtinho, tá bom? Então sem mais delongas, bora conferir esse vídeo aí comigo. Então pessoal, vou começar aqui com um moletom, que é da minha filhada, eu já abri aqui pra verificar, né, se tava tudo certo, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, veio embaladinho aqui, ó, com uma cartinha do vendedor, então além do pacote que é da loja aqui, ó, Home Custom, não sei se é assim que eu pronunciei, mas vou deixar aqui mostrando pra vocês, ainda veio dentro de um outro plástico, e com esse agradecimento aqui, o nome da loja, né, e o agradecimento pela compra, tá? Mostrar aqui pra vocês, é na cor vermelho, mas ele é um vermelho assim, não é um vermelho vivo, né, é um vermelho sangue, mas ela é bem bonita, no tamanho G, né, com capuz, o acabamento dela assim, bem perfeito, pessoal, bem bom mesmo, ó, é um moletom bem forte assim, bem resistente, ele tem aqui na manga, uma escrita, uma escrita, que eu não sei o que significa, né, da minha filhada, aqui na outra manga também, e tem esse desenho aqui, tinham várias cores lá, e aí ela escolheu o vermelho, que um preto ela já tem, tá, pessoal? Então, se eu não me engano, foi R$69,90, mas vai ficar aqui do ladinho pra mostrar pra vocês, então, dessa comprinha, ele tem aqui também os bolsos, né, canguru, que diz aqui na frente, né? Então, bem legal aí, esse moletom, e um valor bem acessível, né, pessoal? O segundo também é um moletomzinho aqui, esse é da minha prima, eu não abri ainda, só cortei com a tesoura em cima, ó, tá fechadinho, esse aqui também, eu lembro o valor, aí eu vou falando pra vocês, foi R$102,00, mas, esse aqui é o conjunto, né, é a blusa aqui, ó, foi no tamanho GG que ela pegou, mas é um GG bem pequeno, não é um GG grande, então, vamos verificar pra ela provar direitinho, porque eu não achei um tamanho ele grande, eu não sei se ela queria mais folgadinho, né, ele tem essa lateral aqui, né, de oncinha, e é na cor grafite, tá? R$102,00, então, o conjunto aqui, ele diminui, né, aqui com o cordão, é com o punho, se eu conseguir, eu deixo uma foto pra vocês, de como ficou pra ela, tá? aqui, a blusa, também com a lateral aqui de oncinha, e tenho aqui o capuz, ó, capuz bem peluciadinho por dentro, né, todo o moletom, e aqui também tem o cordãozinho em tanha, bem bonito, pessoal. Agora, o nosso próximo. Esse é um produtinho da China, do meu afiliado, eu sempre mostro pra vocês aí, essa aqui nem lembrei de abrir aqui pra agilizar, essa aqui é da China, é uma camiseta de time, né, ele é apaixonado, vocês sabem, ela vem bem embaladinha, pessoal, essa aqui demorou quase um mês pra chegar, tá? É Paris de Saint-Germain, que ele adora, vou abrir aqui, ó, ela vem nesse saquinho, vem aqui, é da marca Nike, tá? Vem com o plásticozinho, o papelzinho seda aqui, e é maravilhosa, ela é também no tamanho M, né, como as outras que eu sempre mostro pra vocês. Aqui, ó, a marquinha aqui da Nike, ó, vem aqui, ó, e bem linda, pessoal, olha, essas camisetas eu recomendo bastante pra vocês, porque ele já comprou várias, na verdade, ele já comprou, acredito que mais de oito, já deve estar chegando nas dez aí, porque ele compra bastante essas camisetas, e eu sempre mostro pra vocês, ó, o acabamento dela é perfeito, vem com essa barrinha aqui, ó, da marca Nike, né, acabamento perfeito, bem reforçada, que, se eu não me engano, foi 60 ou 70 reais, mas eu vou deixar pra vocês aí a fotinha dela do ladinho, com o valorzinho, tá? Que foi pago aí. Bem linda mesmo, pessoal, preta aí, então, e cinza, um grafite, né, que é um cinzinha mais escuro, ó. Nosso próximo pacotinho, que é um pacotinho mesmo, eu não me recordo que seja, tá? Vou abrir aqui com vocês, não lembro exatamente o que que é. Dá até medo de cortar, né, pessoal? É um pacotinho de lenço umedecido, que eu paguei R$0,99 e o frete foi grátis. Foi num dia aí que era um sem valor, né, mínimo de compras, ó. Foi R$0,99, então, esse lenço, vou até destacar aqui, porque esse é meu. Vou destacar aqui pra mostrar pra vocês e já vou dizer se... Valeu a pena, né, gastar R$1,00, mas, ó, é um tamanho bem bom de toalhinha. Esses aqui eu utilizo lá no banheiro, né, bem molhadinha e o cheirinho bem agradável, tá? R$0,99, então, ó, bem elástica, bem molhadinha, ó, viu? Vale a pena, pessoal, R$0,99 é dessa marca aqui, Baby Star. Mostrar aqui de novo pra vocês e na oferta relâmpago foi R$0,99. O tamanho é R$0,19 por 14, aí, ó. Comprinha que com certeza valeu a pena, né? O próximo pacotinho também internacional, esse é da minha filhada, é um colar, se não me engano, se não me falha a memória. Aqui, ó, o colar, se mostrar pra vocês, veio no plástico bolha, também demorou quase um mês, tá, pra chegar. E é nessa mesma pegada ali do moletom dela, que ela gosta desses personagens aqui que, olha. Também vou deixar aqui do ladinho a fotinha com o valor, tá? Colar aí, então. Eu deixo depois uma fotinha aí, se eu conseguir, como que ficou pra ela, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo cada um de vocês, tá? O próximo aqui, então, também está fechadinho, só destaquei aqui pra abrir. Esse é da minha irmã, é um... É um suporte, pessoal, é aqui em MDF. Nós estamos aí apaixonadas pelas decorações em MDF. Então, esse aqui é pra pôr aquelas... Aquelas tabuinhas de... Pra pôr em cima da mesa, pra mesinha posta, decoração. Mas eu vou deixar uma foto aí pra vocês de como que é, tá? E daí, no final, eu deixo aí como que ficou com as... Aqui, então, é o suporte aí, então, pra aquelas bases de MDF, né? Decoração aí, pra colocar a panela em cima, travessas, né? Pra decorar aí a cozinha, deixar maravilhosa com essa pegada aqui do MDF, do bambu, né? Que tá bastante... Inclusive, nos próximos vídeos, o pessoal terá aí a decoração nova da minha cozinha com bambu e, assim, todo esse toque aqui do MDF, tá? Eu comprei uma dessa aqui também, ainda não chegou, né? Essa aqui é da minha irmã. E daí, eu mostro pra vocês, eu deixo no finalzinho, como que fica com as tábuas aqui, tá bom? Então, deixei aí passando pra vocês o valor. E agora, o nosso último pacotinho desses aqui, que eu vou mostrar assim pra vocês. São travesseiros, também tá fechado aqui, ó. Vou cortar pra mostrar pra vocês. Vocês viram aí no último vídeo de comprinhas aí pro lar, que eu... Eu deixei... Eu não gostei muito dos travesseiros que chegaram, porque eles já eram bem pequenos. E agora, então, eu comprei mais quatro travesseiros, ó. Vou colocar numa fronha, também, pra mostrar pra vocês, pra ter certeza se é o tamanho, né? 50 por 70. Que, como eu disse pra vocês e mostrei aí no último vídeo, eu comprei aquelas capas de travesseiro bem grande, né? Que é o tamanho padrão, 50 por 70. Então, se o travesseiro não for o tamanho certo, fica feio, né, pessoal? Então, quatro travesseiros aqui, vou olhar o valor pra não falar errado pra vocês. Foi 22,99, tá? Mas eu deixo a foto aí do lado, cada kit com dois, tá? Então, saiu aí 11,50 esses aqui, cada um, tá? Foi numa oferta relâmpago, eu comprei aí, então, na oferta, né? Os quatro, então, por 45,80. É o que tá ali, 45,98, tá? Então, eu vou pegar uma fronha pra colocarmos aí, fazermos o teste. E aí, agora, na sequência, eu deixo pra vocês mostrando se deu certinho o tamanho. Então, pessoal, olha aqui, ó. Pra variar, vou testar agora num outro aqui, pra mim dizer com certeza pra vocês, mas também ficou grande aqui, ó, nessa, nesse travesseiro, ó. Olha aí, ó. Grande também, tá? As capas. Então, não sei se é a capa que, de repente, tá num tamanho maior, ou se os travesseiros mesmo que estão vindo menor, tá? Mas eu comprei pra ser um 50 por 70. Acho que vou pegar uma régua que é melhor, tá? Já ganhei companheiro aqui pra gravação, como vocês viram, o Guilherme tá pulando aqui. Mas eu fui pegar a trena, alcança a trena pra mãe, né? Eu peguei a trena do meu marido aqui pra tirarmos a dúvida, tá? Dos travesseiros, porque eu já comprei três vezes travesseiro, e eles nunca vêm com o tamanho certo. A não ser esses aqui, que eu comprei, que eu contei pra vocês, que eu paguei 35 reais cada um, e eles eram o tamanho certo. Esses aqui, ó, pessoal, eles não estão nem com 60. Olha, eles não estão nem com 60. Vou colocar aqui pertinho, ó. Tá aqui em cima, tá? Eles não estão medindo nem 60. Olha ali, ó, o 60, onde é que tá? Eles estão em 58, 59 centímetros de comprimento, e aqui na largura... Na largura, ele tá com 40 centímetros. Vou colocar aqui em pezinho pra mostrar. Aqui, ó. 40 centímetros, pessoal, olha ali, ó. Tá? Então, ele tá num tamanho 60 por 40, e eu comprei pra ser o tamanho 70 por 50. Então, eu vou ver o que que eu faço, se eu vou ficar, se eu vou desmanchar eles e colocar um outro, uma outra capa aqui, pra ver se distribuindo melhor, mas ele vai ficar fino daí, né? Ele vai ficar bem mais fino, tá bom? Então, eu vou deixar aí pra vocês na descrição, porque se de repente vocês gostam num travesseiro menor aí, mas as minhas capas são todas no tamanho 50 por 70, então não vai dar certo pra nenhuma, nem pra dos meninos, e nem pra minha. E o Guilherme tá aqui bagunçando novamente. Tá, pessoal? Então, já mostrei aí pra vocês as comprinhas que chegaram, né? E eu gravei aí logo que chegou pra vocês. E agora, então, vou encerrar esse vídeo aqui. Quero agradecer a cada um que ficou até agora aqui, vendo esse vídeo aí comigo, tá? Agradecer, pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, nas suas redes sociais, pra ajudar aí o nosso canal. Tá bom, pessoal? Lembrando que aqui é vida real, né? Então, quem tem criança pequena e sabe que não é fácil, vem dar tchau aqui pro pessoal, então. Dá tchau. Tchau, tchau, pessoal! Obrigada por assistir. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!